Desde o começo da ocupação do território brasileiro, a faixa litorânea está sob domínio público. Inicialmente reservada como área estratégica para a defesa e a instalação de serviços, abrigou quase exclusivamente fortes e portos. Com a crescente valorização imobiliária, a monarquia autorizou o uso dessa parte do território para fins residenciais e comerciais. Para isso, em 1831, definiu como terreno de marinha a faixa de terra com 33 metros de largura, contada a partir da linha do mar. A legislação que estabelece a linha pré-mar de terreno de marinha é de 1831. É desse tempo que nós estamos falando. O objetivo maior dos terrenos de marinha estava relacionado ao aspecto da segurança nacional. Veja bem o seguinte, nós estamos no século XXI, nós estamos em 2016. Um dos argumentos que são utilizados para a manutenção desses terrenos de marinha, sim, é a questão da segurança nacional. Mas existem outros argumentos que seriam, por exemplo, a questão ambiental. Então, o fato de esses imóveis pertencerem à União ajudaria no controle e na preservação dessas áreas do ponto de vista ambiental. Outra questão também que se levanta é o acesso ao mar. Então, como esses imóveis, esses bens são públicos, um particular não pode chegar nesses imóveis, construir uma cerca, fechar e impedir o acesso do público ao mar. Dois terços do território da nossa capital, Vitória, é considerado terreno de marinha. E os nossos moradores são tributados não apenas pelos impostos municipais, mas são tributados por taxas, foros do governo federal, num verdadeiro absurdo. Primeiramente, a gente tem que explicar qual é o regime jurídico que se aplica aos terrenos de marinha. Que é um regime jurídico que tem origem no Império, mas não teve origem no Império Brasileiro. Esse instituto da infiteuse, que é aplicado aos terrenos de marinha, teve origem no Império Romano. Essa infiteuse se dá pela celebração de um contrato entre um particular e a União. A União continua possuindo o chamado domínio direto do terreno, mas ela transfere o domínio útil desse terreno a um particular. E esse particular fica responsável por pagar uma quantia anual chamada foro, que é calculado em 0,6% do valor do domínio pleno do terreno, excluídas as benfeitorias. Ou seja, qualquer construção que tenha sido realizada nesse terreno não é incluída nesse cálculo. E caso essa pessoa venha a alienar, venha a transferir uma transferência onerosa desse domínio útil, desse terreno dele, para um outro particular, ele fica responsável por pagar o laudêmio, que é o equivalente a 5% do valor desse terreno. Um outro regime aplicável aos terrenos de marinha é o regime de ocupação. Uma pessoa que ocupou um imóvel da União e construiu sua casa lá. E essa pessoa vem a ser submetida ao chamado regime de ocupação e ela deve pagar 2% ao ano do valor desse terreno, também excluídas as benfeitorias, excluídas todas as construções, à União. Está passando da hora, porque gera uma insegurança jurídica, gera prejuízo. O Brasil, que é um país costeiro, que é um país continental, encontrar uma maneira de imediatamente criar algo que possa ser bom para os moradores, para o poder público municipal, estadual e federal. Nós fizemos várias reuniões na SPU, agora é lamentável não ter um desfecho isso. Boa parte dos imóveis que se enquadrariam no conceito jurídico de terreno de marinha ainda não foram demarcados pela Secretaria do Patrimônio da União. Razão pela qual, recentemente, algumas alterações foram realizadas em nível legal, no que se refere ao terreno de marinha, especialmente a Lei 13.139 e a Lei 13.240, que estabeleceram uma série de procedimentos para a demarcação desses terrenos, prevendo realização de audiências públicas, prevendo a possibilidade do contraditório por parte dos ocupantes, prevendo, inclusive, a possibilidade de alienação desses imóveis da União para os atuais ocupantes, para os atuais floreiros. Então, hoje em dia, existe uma previsão legal que permite que a União venda esses terrenos para um particular, para um atual ocupante. Mas esses imóveis, de uma forma geral, ainda são propriedade da União por força da Constituição. Recentemente, o prefeito atual de Florianópolis, César Souza Júnior, recebeu uma multa de R$ 180 mil, aproximadamente, o que equivale quase a duas receitas da capital do Estado, por um município, hein? Ocupar terras de marinhas, onde o centro de convenção está na terra de marinha, o sambódromo de Florianópolis está nas terras de marinha, e agora a União resolveu reaver as terras e aplicou uma multa porque o município não devolve as terras para a União. A última informação que eu obtive é que a União arrecadaria no exercício financeiro de 2016 aproximadamente R$ 600 a R$ 700 milhões, incluindo foro, taxa de ocupação e laudeia. Aqui no Congresso Nacional tramitam algumas PECs, algumas propostas de amenda à Constituição, para eliminar esses terrenos de marinha. Então, no caso, algumas dessas PECs preveem que esses terrenos sejam transferidos aos seus atuais ocupantes. Então, seria uma perda do patrimônio da União, de certa forma, mas você estaria transferindo essa propriedade para os particulares, para os atuais ocupantes desses terrenos de marinha. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto